Gente, eu tô fazendo esse vídeo, tá? É... Que tamo aqui, né? Ó, olha só o saco aqui de roupa, né? Eu vou levar a roupa pra lavar, né? E já a gente vai lá. É pra lá ainda, tá? E a gente tá indo lá, né? Então vamos lá. Ó, gente, eu vou lavar a toalha, tá, gente? Vou lavar a toalha. É legal lavar assim, muito legal lavar. Eu não sei lavar, né? Aí eu vou lavar. Aqui, né? Precisa das moedinhas, aqui as moedas. E a gente tá indo lá. A toalha, essa coisa tá muito pesada, né, gente? Pra quem não sabe, tá muito pesada essa coisa, né? Mas tem como lavar assim mesmo, né? Ó, aqui, ó, gente. Bem gostosinho aqui, ó, a piscina, gente. Piscina aqui, ó. Ali, ó, a piscina, gente. Já fui nela, sabe? Um dia eu já fui, né? E agora a gente vai ir aqui. Ali, ó, gente. Ali, ela vendeu ali. E a gente vai lá. Ali, ó, ali, ó. Aqui. Vou abrir aqui. Então vamos lá. Nossa, a porta tá muito dura. Chegamos, eu toda descabelada, mas isso aqui. Isso aqui, né? Aqui, ó, a moeda, tá, gente? E aqui, né? Eu vou apoiar o celular hoje. Vou apoiar ele aqui. Gente, ó, como estão aqui, ó. Eu vim aqui de lá em cima, né? Eu vim lavar a roupa aqui, né? Eu vou mostrar pra vocês o celular no lugar. Então vamos lá, olha aqui, esse aqui, tá bom? Aí, às vezes, aqui, esse aqui. Rolou com sabão, papai. Eu vou abrir aqui só pra colocar o sabão mesmo, porque eu não sei muito. Pronto, segura aí. Ó, me segura, né? Vou dar lá, viu? Vou colocar as moeda. Aí, ó, a gente vai colocar aqui, ó. Aí, ó. E começar aqui a lavar, gente. Não, tá certo. Eu sei, tá? Vou colocar aqui. E, ó, gente, tá aqui lavando, tá, gente? Eu sei lavar a roupa, né? Porque a minha mãe, ela me ensinou a lavar a roupa. Daí, todo dia. Todo dia, não. Quando ela me pede, né? Eu vou dar a lavar a roupa. Ó, gente, é aqui, ó. Nossa casa é pronta, ó, gente. Casa não é um apartamento, né? Ó, gente, que natureza linda. Linda, né? E eu venho aqui, né, gente? Ó, gente. Aqui. A gente vai lavar a toalha só, né? E a gente vai lavar a toalha. Eu não tava lavando. Depois eu... Eu não sei se eu vou sozinha ou vou com a mamãe, não sei. Pra lá secar... É... Que depois a gente tirar da máquina, colocar... Pra máquina secar. Pra secar as coisas, né? E é isso, gente. Ó, gente. Já que chegamos aqui, ó. E é aqui, ó, gente. É isso que eu vou mostrar, gente. É só o vídeo de hoje e... Tchau, tchau!